Atenção e o golo. Espetacular, head-trick e já está a cambalhota dada no resultado e na iluminatória. 10 minuto da segunda parte e, de repente, o Borussia de Mönchengladbach está na frente da iluminatória, vence por 3-2. O líder é muito bem batido, João, mas há aqui um destaque que merece Eki. O Ehrman... Desmobiliza um pouco esta ação do Chiesa. Ele rompe no espaço e arrasta o Chiesa com ele 1-2 metros. E estes poucos metros abrem espaço para a entrada do Stindl e que com esse espaço finalizou muito bem, encostou muito bem. Um jogador que também não é propriamente um finalizador a tempo inteiro, apesar de alguns golos que já tenha feito no decorrer desta época. Mas aqui o destaque para o trabalho de laboratório. Faço referência, mais uma vez, Ehrman a rasgar, a aparecer...